Fala aí galera, beleza? Aqui, como tá falando? É a Natália, tô indo pra vocês no vídeo E bom galera, eu tô trazendo mais um vlog A gente acabou de sair da piscina De lado E muito Nós temos aqui de toalha A minha rosa A minha verde e a gente vai lá pra dentro Peguei o biscoito lindo Tá, deixa, deixa, deixa Eu não treino Tá mó frio Abre ali a porta Abre ali a porta Vou botar uma calça Ah, eu vou tomar uma ducha Isso sim Só uma ducha Que a gente tem que passar o creme, né? Uhum Porque senão... Dá, dá, dá coisa Pra poder a gente tomar uma ducha A gente vai dar corte Já voltou Então é isso galera Deixa o like Não, por que não fazer esse vídeo? Tanto faz A gente já tomou a ducha Vou colocar aqui a minha camisa E deixa o like E se inscreve no canal E favorito também Que é muito importante E é muito importante Pra divulgação Então é isso Tchau, falou e fui!